Oi gente, tudo bem? Pois é, essa semana foi muito corrida. Lembram que eu tinha dito que ia viajar? Mas não é porque eu viajei que eu tive moleza. A Débora passou um desafio bem intenso, mas eu fiz tudo dia. Pronta pro HIIT de hoje? Prontíssima! O legal desse treino HIIT é que ele tem um alto gás calórico e de queima de gordura. Pode durar mais ou menos entre 4 e 5 minutos. Parece pouco tempo, né? Mas não é. Com a prática a gente consegue chegar até 15 minutos. Eu fiz 15. Tchau, tchau! Desafio da semana concluído, Débora. Pronta pra próxima. Com toda a correria durante a semana, foi ótimo poder substituir uma das refeições pelo shake. Agora, um momento tenso foi na hora de arrumar as malas. Gente, é sempre um drama. Além das minhas roupas e de todas as coisinhas de viagem, eu trouxe meus produtos da Ebalife, né gente? E depois foi só embarcar. Eu tive que correr de algumas delícias que tem por aqui. Ai meu Deus, é muito a tentação. Mas é por isso que eu trouxe esses meus aliados. Com essa viagem, eu precisei ajustar a minha agenda e fazer uma série de alterações na minha rotina. E como os produtos da Ebalife são super práticos, eu continuei me alimentando de forma muito saudável. Já sei que semana que vem a rotina continua. Com o Desafio da Débora, com treino, com alimentação balanceada e com muita disposição e alegria. Então é isso, né minha gente? Bom, a gente já tá na semana 8, vocês acreditam? E eu espero vocês pra próxima semana com muito desafio pela frente.